Meu nome é Manuel Ângelo, muitos de vocês me conhecem por Ângelo aí. Tenho 24 anos, treino há 11 anos em maio. Sempre tive influência dentro da minha família para fazer musculação. Tinha um time forte, que falava para mim que na época que a minha idade era pequeno e queria ficar igual a ele. Meus primos também todos treinavam, eu via ele e queria ser igual. Nunca, no começo, nunca tive o objetivo de competir, sempre quis fazer musculação para ter um corpo melhor. Depois de um tempo que o físico foi desenvolvendo, nos primeiros anos a galera falou que eu tinha potencial para o esporte, mas só depois de quase oito anos e meio de treino que eu decidi competir. Foram várias competições, no total hoje eu acho que eu tenho sete competições, quatro overais, mas nunca fiquei fora de um top 5. Hoje estou fazendo um camping em São Paulo, morando em São Paulo. Já competi duas vezes esse ano, fui overal às duas. Hoje estou indo para o terceiro do lado, que é o objetivo principal, que é o Míster Olímpico, buscar o meu cartão profissional. Já bati duas vezes na trave para virar profissional. Dessa vez estou com o físico melhor, mais completo, um conjunto mais clássico, sem falhas. Estou bem feliz, bem contente com o trabalho, confiante do que a gente vem fazendo. E com certeza a gente vai apresentar o meu melhor físico em todos esses anos de trabalho. Salve galera do canal Gnomo, aqui é o Ângelo. Hoje a gente vai começar uma série aqui, que é a Estrada até a Olímpia. Uma jornada onde o Gnomo vai me acompanhar daqui até semana que vem, que é o dia da competição, sobre essa fase de finalização do campeonato, que é onde eu vou subir para tentar conquistar meu Procard. Para quem não lembra de mim, eu apareci naquele vídeo lá com ele, lá no O2, onde a gente mostrou lá que eu bati 18 mil de texto, deu muito o que falar lá. Então a gente vai fazer um tipo de diário de campeão, acompanhando cada dia, mostrando como é que vai ser a finalização, a minha rotina. Hoje como é day off, vou mostrar para vocês o que eu faço no meu day off, o que eu faço na minha rotina de cardio, meus vacos, LPF, medito, as refeições que eu costumo fazer durante o dia, os treinos de pose e tudo o que vai acontecer durante esses próximos dias, os treinos, os ajustes de pose e tudo mais. Vem comigo! Esse aqui é o primeiro exercício que eu faço. Eu costumo fazer geralmente de 1 a 3, 4 exercícios para vácuo e LPF. O porquê do vácuo? O vácuo, além dele ajudar um pouco na linha de cintura, ele melhora o controle do abdômen, mantendo ele mais rígido, digestão, postura e tudo mais. Eu costumo fazer esse daqui, de início, em pé, para soltar a musculatura e depois eu passo para os próximos. Eu faço geralmente de 5 a 10 séries. Primeiro você só, você puxa o ar, tudo com o nariz e solta pela boca tudo, 3 vezes antes de fazer a primeira. Então, aquele aí é o primeiro que a gente faz só para soltar. Como eu falei, eu faço de 5 a 10 séries, segurando o máximo que eu posso. Agora eu vou fazer movimentos de LPF, que é 1 de 4 apoios, sentado, depois deitado, depois eu finalizo na prancha. Siga no mesmo conceito, de 5 a 10 movimentos, 10 séries, segurando o máximo que eu consigo, mas sempre mantendo a região do abdômen controlado. Quando você vai cansar, você solta com o abdômen contraído, se não deslata. Tchau! 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 Então galera, isso aí é a minha rotina logo de manhã, após eu acordar, vácuo, LPF, prancha, medita um pouco para acalmar, me conectar mais comigo mesmo. E agora, vou fazer meu cardio em jejum, que é algo que eu gosto bastante, e depois mais tarde eu vou falar para vocês como eu estou fazendo essas manobras de cardio. Vambora! Então, cardio finalizado, já tomei meu banho, vou fazer meu desejum, que é a minha primeira refeição. Somente proteínas, ovos e frango e um café preto sem açúcar, daquele jeitinho. Acompanhe aí! As manobras. Então, galera, esse aqui é o preparo da minha primeira refeição. Como os outros campeonatos, a gente não chegou no meu 100%, esse agora vai ser o 100%, porque é o Olimpia, é o foco, que é o principal campeonato. Então, a gente deu uma reduzida, to bem baixo de carbo, mas não zerei, nunca zerei carbo na verdade. Primeira refeição antigamente tinha frutas, tinha uma fatia de pão, agora são só quatro claras, um ovo inteiro, cem gramas de frango, um copinho de café puro, não gosto de usar adoçante, gosto muito do café puro. Pra mim, a refeição mais saborosa e a principal do dia que deve ser feita com todo cuidado é o café da manhã, eu gosto muito do café da manhã. Então, eu penso que faça um bom café da manhã e você terá um ótimo dia. Agora aqui eu vou comer bem devagar, pra aproveitar cada momento dessa refeição, apesar de estar sem as frutas, que eu gosto bastante de usar o mamão, sem o pão, pô, o pãozinho de forma australiana, daquele jeito, mas vai valer a pena pro final do campeonato. Vou comer meus ovos, meu frango, na maior calma, saborear cada refeição e depois a gente vai trocar uma ideia. Demorou? Tamo junto! Então, como vocês puderam ver aí, isso é um pouco da minha rotina na parte da manhã, acordo, treino de vácuo, LPF, prante, dou uma meditada, faço meu cardiojejum, e em seguida, depois de umas meia hora, quarenta minutos, após tomar o banho, lógico, primeira refeição do dia, como eu falei, a mais importante é a que eu mais gosto. Agora a gente vai trocar um pouco de ideia, falar um pouco sobre o meu treinador, o Thiago, que tá comigo desde o início, desde bem antes de eu virar atleta, bem antes de eu pensar em fisiculturismo, a gente já era amigo, foi o cara que praticamente me criou no esporte, me colocou pra competir e tudo mais. Então, a gente começou em 2021, depois de muita tentativa e erro, porque algumas vezes a gente tinha tentado começar já e não tinha engatado, que não era o objetivo dele ser atleta, era só, tipo, lifestyle mesmo. E, dentro disso, a gente começou em 2021, mas não foi buscando competir. Foi, porque em 2021 a gente ainda tava em pandemia, eu fazia um trabalho pro Thiago em 2020, só que a gente pausou por causa da pandemia, todo mundo passou as dificuldades. Em 2021 eu voltei pra ele no começo do ano e falei, velho, eu tinha feito um off, que era só secar e ficar de boa, não tô afim de competir, porque eu tinha tentado competir em 2020, só que aí foi cancelando o campeonato, adiando, eu falei, velho, quer saber? Não quero saber disso não. Aí eu comecei com ele em 2021, retornei com ele, na verdade, mas sem perspectiva nenhuma de competição. só que ele, no fundo, sabia que eu queria e ele só esperou o momento certo pra falar comigo. Tanto que foi, a gente começou um trabalho em maio, no final de junho, por aí, início de junho, ele falou, o que você vai fazer tal dia? Eu falei, nada. Depressivo. Vamos competir? Eu falei, na mesma hora, vamos. E a gente começou um trabalho já voltado pra competição, porque eu já tava em déficit calórico, ajustou os pontos e engatou, na primeira competição que era pra ter sido em Uberlândia, só que ela também foi cancelada. E a gente acabou indo pra... Goiás, Goiânia. Dia 2 ou foi 3 de outubro. 2 de outubro. E desde o início eu fui gostando muito do processo, porque você tem que gostar do processo em si, de tudo. Quando eu desci do palco, a primeira coisa que eu falei pra ele é, é isso que a gente vai fazer, é isso que eu quero. E vamos seguir firme. E a gente seguiu pro Nacional no final do mês, no dia 30 de outubro, que é o dia do meu aniversário, que também é o dia do fisiculturista. Coincidências. Coincidências, né? Predestinado ou não. Será? Aí, na primeira competição, eu subi na Estreantes, Novais e Open, ganhei as três e ganhei o overall jogo de início na primeira competição. E lembrando, eu tava natural. A gente foi pro Nacional em Campinas, eu fiquei top 5 no Novais, top 5 Open, e a gente encerrou o ano de competições em 2021. E em 2022 foi um ano bastante... Movimentado. Movimentado. Onde muitas coisas boas aconteceram, graças a Deus. A gente competiu em Uberlândia, teve, dessa vez teve, onde eu competi na Bodybuilding, na Classic, Bodybuilding eu fui Novais e Open, e Classic eu fui só Open, Classic eu fui campeão overall, Open eu fui campeão Novais, campeão Open perdi o overall. Aí a gente desceu pro ABC, aqui em São Paulo. Santo André. Santo André. Fiquei top 2 na categoria, não classifiquei pro overall. Aí a gente foi pro Ministério Olímpia, fiquei top 2 na categoria, perdi pro mesmo cara que eu perdi no ABC. Que foi o cara que virou profissional. Que foi o cara que virou profissional. Todas as vezes que eu não classifiquei na categoria, o cara que ganhou de mim, virou profissional. Então... Eu já bati duas vezes. Na trave. Na trave no profissional. Depois do Olímpia, a gente foi pro Fitzpira, e eu ganhei o overall na Classic lá. E a gente fechou o ano nacional, onde eu fiquei top 2 na categoria, e o cara que ganhou de mim foi o campeão overall da noite. Duas vezes na trave. E estamos aí. Esse ano a gente conseguiu fazer um off bem consistente. Muito melhor do que o primeiro, porque o primeiro, como eu falei, foi a primeira vez que eu fiz um off. E... Foi empurrando comida a partir de um tempo, e esse eu consegui consolidar melhor. Foram 6 meses de off season, onde 5 meses... Só a partir do sexto mês começou a ficar mais difícil, mas eu consegui absorver melhor os nutrientes. Consegui jogar a massa pro lugar certo, que eram os pontos que a gente precisava melhorar, que era a parte posterior do físico, principalmente o dorsal, pelo feedback dos árbitros. Todas as poses que eu perdi nos campeonatos, foi as poses de costas, então a gente bateu muito nas costas. E... Tô confiante, que dessa vez vai, por um sentimento bom, mas sempre com o pé no chão. Ganhar não é tudo, mas querer ganhar sim, e eu quero muito. E agir pra ganhar também. De nada adianta. Ninguém se prepara pra perder, mas a gente precisa sempre ter o pé no chão de que fisicoturismo é momento. Pode alguém chegar melhor do que você, alguém que tá fazendo o trabalho há mais tempo do que você, e nada supera o tempo. Tipo, se a gente parar pra olhar, todas as vezes que a gente não conseguiu chegar no overall, todas as vezes que a gente não conseguiu ganhar a categoria, a gente sempre ficou atrás de alguém que já estava trabalhando há mais tempo. E o tempo é uma variável que é insuperável. Não tem como empurrar mais fármacos, não tem como comer mais comida, não tem como treinar mais vezes pra superar o tempo. E, dentro disso, a gente foi usando todas as estratégias possíveis pra encaixar o físico dentro disso, que era dar estímulo onde precisa, manter o mínimo possível onde a gente já tem um ponto forte. Ou seja, se ele já tinha um quadríceps dominante, não vale a pena a gente fazer um treino de quadríceps tão árduo como vai ser o aerodossal. Porque a gente só precisa manter. E a gente não pode criar desproporções. Você pode até chegar muito seco no seu primeiro campeonato, mas nunca vai ser tão seco quanto seis meses depois de você estar trabalhando há mais tempo. O físico é como se ele fosse acumular uma marca de trabalho. E aí a qualidade da pele, a densidade, tudo vai acompanhar junto. E até o processo não fica fácil, mas ele fica menos difícil. que a gente for levar em comparação, por exemplo, ano passado, no Nacional, a gente chegou com 69 kg, 68,5 kg, que foi o mesmo peso praticamente, acho que 1 kg de diferença, do primeiro Nacional de 2021, que ele estava natural. E você olha os dois físicos e você fala, são dois condicionamentos totalmente diferentes, são dois físicos totalmente diferentes em volume, é um histórico de treinamento totalmente diferente, tinha mais tempo como atleta, não como alguém que treina, porque é diferente a intensidade do que você vai se entregar, você não pode errar tanto. Você tem que errar o mínimo possível. os últimos dois sinais de semana, a gente planejou de competir para ir testando o físico, e porque querendo ou não, para um atleta é divertido competir, é ruim você ficar fazendo dieta por nada, tipo só por fazer, ele tem que ter um objetivo, todo mundo tem que ter um objetivo, e colher o resultado daquilo, porque o que importa no esporte é a carreira, tanto que a gente sempre se preocupou com isso. Exatamente. Então a gente está muito confiante com o trabalho, bem feito da melhor maneira possível, a gente conseguiu trazer um conjunto melhor, porque o que vale no fisicoturismo é o conjunto, não adianta você ter algum músculo muito bom, sendo que o fisicoturismo, o árbitro vai avaliar a falha, quem tiver menos falhas, vai ser o conjunto melhor. Vai ter caras maiores do que eu, isso é óbvio, porque o meu limite de peso na categoria agora, com essa nova mudança, é 80 quilos, antes era 77, eu sempre batia baixo, hoje eu estou com 74 em jejum, então vai ter caras mais pesadas, vai ter caras mais volumosas, mas como eu falei, o que importa vai ser o conjunto, quem vai ter a melhor proporção, melhor distribuição de músicos, mais condicionamento, não pode ter muito condicionamento, e ter pouco volume, tem que ser a harmonia perfeita, entre todos esses fatores, e me rodear de pessoas que me ajudam, e quero me ver no meu melhor, isso me faz muito bem. Então tá aqui, vim pra cá, pra finalizar essas duas semanas pro Olímpia, tá sendo muito bom, às vezes eu nem vejo, se pegar o Manuel de 2021, 2022, como eu lido com as adversidades da preparação, e como eu lido hoje, sou totalmente outra pessoa, bem diferente, tô leve, às vezes nem parece que eu tô em preparação, porque a gente sente fome, é difícil, tem que ser difícil, se não estiver difícil, ter alguma coisa errada, porque é desgastante, você tá cansado, você tem que ir lá e fazer o seu melhor treino, não tem ideia, ah, tô cansado, vou treinar um pouco mais, não, mas a gente tem que fazer o máximo, dentro das condições que a gente tá. Então, mesmo eu estando cansado, eu pensei, eu tô vivendo um momento muito bom da minha vida, rodeado de pessoas que eu gosto, que gostam de mim, então, não tem pra que eu reclamar, porque é uma coisa que eu escolhi, e eu gosto de fazer, eu gosto do processo, o processo é importante, o final da jornada pouco importa, o processo é o que realmente vale a pena, então, tá sendo, esse um ano e meio de competição, tá sendo a melhor preparação até o momento, tô feliz, leve, todo dia pra mim tá... Pouco aeróbico. Pouco aeróbico, tá sendo a preparação, tô comendo menos aeróbico, já cheguei a fazer. Que tá comendo mais, tô comendo mais, e usando menos estimulante, e low dodges, mais do que já era, e, tá sendo sensacional, que, independente de qualquer coisa, tô bem, tô vivendo o sonho, muita gente queria estar aqui, querendo fazer isso, não tem nada a reclamar, como eu falei, é o que eu escolhi pra mim, é o que eu vou fazer até dia, até o dia que Deus permitir, e, tenho certeza que vai ser um trabalho fenomenal, e a gente vai fechar, com chave de ouro, no dia 28, porque dia 28 é aniversário dele, espero dar um... tá me devendo presente, nunca me deu presente aniversário, pô. Só me dá bolo. No dia 30, é o meu, então, Deus abençoe, a nossa parte a gente vai fazer, como a gente já vem fazendo, com excelência, sempre, e, a gente vai apresentar, o nosso melhor trabalho. Então, esse é um pouco da nossa história, um pouco do que a gente viveu bem, a gente deu uma revenda bastante, porque tem muita coisa, o backstage rola muito mais coisa, então, não dá pra falar tudo, mas, a gente enxugou um pouco, e isso é um pouco, do que a gente já viveu, minha história junto com a do Thiago, e é só apenas o começo, agora a gente vai lá, pro CT, encontrar o Gnomex, e, fazer um pouco das pozos, mostrar o físico, vambora. e aí, e aí, e aí, gravou lá o seu cotidiano? gravou, pegamos a rotina de manhã, como é que foi o dia a dia, cardio, vácuo, trocar uma ideia, explicar mais ou menos, como é que a fase que a gente tá passando, tudo que a gente já passou, ainda deixa pra cá depois. Legal, então a galera já sabe, já tá atualizada da situação real, do Ângelo, fazendo o seu cotidiano, na finaleira aí, pra subir no Olimpia, e no próximo vídeo, você vai ver o físico do Ângelo, aqui, nas câmeras, e você vai ver o grande potencial que esse menino tem, e as grandes chances que ele tem de trazer esse Procard pra gente, fechou? Acompanha lá. Tamo junto.